Esmeir ganhou um rádio de presente E eu dormia ouvindo a novo tempo E eu acordava ouvindo a novo tempo Porque eu deixava a porta do quarto dele aberta Leonardo era um evangelista dentro de casa Então eu tentava de alguma forma aproximar Tanto minha mãe quanto meu padrasto da Bíblia E a transformação aconteceu Pra quem não queria, eu quero todo dia Você pode vir todo dia O Identidade está começando Olá, tudo bem com você? Espero que sua semana esteja sendo de paz De muitas bênçãos Mas se algo não está saindo conforme o esperado Mantenha a calma, a fé De que Deus está contigo Mesmo em meio às tempestades, tá bom? E aproveita pra ficar aqui comigo Relaxando um pouco a mente Da correria do dia E ao mesmo tempo recebendo Essa dose diária de motivação e esperança Que o Identidade traz pra você Tá bom? E falando em esperança Deixa eu te indicar aqui Uma leitura muito útil Reveladora E muito mais do que uma simples leitura Na verdade É o desvendar do futuro Através da revista Verdades para o Tempo do Fim Aqui, diferente das previsões humanas Que são falhas É um estudo especial Sobre a palavra de Deus Sobre a Bíblia Que mostra detalhes De como todo mal vai terminar Quais os sinais na terra e no céu Comportamento econômico e religioso do mundo E muitos outros detalhes Que a Bíblia deixa muito claro Sobre o que vai acontecer E como a gente pode nos preparar Para o grande evento A volta de Jesus Até essa terra Se você quer ter esse estudo aí Nas suas mãos Então peça agora mesmo Pelo WhatsApp da Escola Bíblica É o 12 982 440077 Ou você pode ligar De 8 até as 5 da tarde Para 0 operadora 12 2127 3121 0 operadora 12 Atenção para o telefone Está aqui no vídeo 0 operadora 12 2127 3121 E você pede gratuitamente Esse presente especial Dos Anjos da Esperança Para você Leia Estude Compartilhe com outros Essas grandes verdades Da palavra de Deus Hoje eu recebo aqui Mãe e filho Para essa conversa A dona Esmeir E o Leonardo Ele conheceu o Evangelho Desde os 3 anos de idade Ela já na aposentadoria Após receber um rádio E escutar a Rádio Novo Tempo E ter a vida transformada É a história de uma família Que se deixou ser alcançada Pela graça E o amor de Deus Esmeir sempre foi Aquela mãe Protetora e cuidadosa Leonardo decidiu estudar teologia A mãe A mãe Apoiou a escolha Mas não deixou o filho Ir para São Paulo Para não ficarem Tão longe Um do outro Enquanto Leonardo Orava pela conversão Da mãe Ela acabou ganhando Um rádio de presente E passou a conhecer Profundamente A palavra de Deus Através da Rádio Novo Tempo Daí em diante Tudo mudou Dentro de casa Mãe e filho Vem aqui Ao Identidade Para contar detalhes Dessa história De encontro com Deus E renovação da esperança no lar O Identidade Volta em 30 segundos Já de volta E hoje a conversa aqui Olha Eu vou estar entre mãe e filho A conversa é dupla Eu vou conversar com a Esmeir e o Léo Oi dona Esmeir Léo Tudo bem com vocês? Oi Tudo bem Muito bem É uma história Que tem claro A sua intersecção Mãe e filhos Aí hoje Entregues completamente Às mãos de Deus Mas houve todo um processo Que eu quero entender Aqui junto com vocês Vou começar Inclusive Querendo descobrir A história do Léo Porque Léo O que eu entendi É que o seu primeiro contato Com a igreja Foi muito cedo E o que te fez permanecer Durante todo esse processo Na igreja Então Quando nós perdemos meu pai Isso em 98 Uma tia minha Casada com o irmão da minha mãe Ela começou a me levar Para a escolha Sabatina Eu tinha 3 anos Eu era pequenininho E isso me deu oportunidade De ir crescendo na igreja Crescendo e conhecendo Sempre mais a Cristo Entendendo os princípios Da palavra dele E esse apoio Que eu tive Durante a infância E depois na adolescência Com o clube de desbravadores Depois com os jovens Ali da igreja Sempre me motivaram muito A estar perto De Cristo Jesus É Você se batizou aí Com 12 anos Né E em meio a todas Essas atividades Que a igreja adventista Tem Para alguém Da idade Que você tinha Você tinha muito Desejo De que a sua mãe Seu padrasto Na época Fossem também Para a igreja adventista Você orava Muito por isso Né Léo Chegou algum momento Dona Esmer Que a senhora Tinha o desejo De impedi-lo De ir para a igreja Como a senhora via Seu filho Indo numa denominação Religiosa Diferente da sua Eu Teve uma época Que eu vou falar assim Do fundo do meu coração Eu achava o Léo Muito fanático Ele lia muito Ele estudava E nós Não tinha esse ato De ler De estudar É uma coisa assim Eu só sabia As coisas da Bíblia Porque eu ia à igreja E o irmão Ali contava pra gente Então não era ato De ler e estudar E um dia Eu comentei Com meu esposo Falei O Léo está muito fanático Ele está Ele não pede culto Ele vai em tudo Mas só que eu sempre Respeitei tudo Nunca Falei que não ia Eu só comentei Com meu esposo Que eu estava achando Ele muito Mas depois Ele sempre conversava Comigo na hora do almoço E eu fui aprendendo Muita coisa com o Leonardo E aí Foi começando A ficar No meu coração Assim Não Ele está no caminho Certo A senhora A senhora em 2011 Se aposentou E passou por uma forte depressão Eu não sei se a depressão Veio muito motivada Por esse gatilho Da aposentadoria Ou se já era Alguma coisa Ali Muito latente E tudo mais Mas a senhora ganhou Um presente Muito importante Muito especial Do seu marido Me conta Me conta esse fato E como isso contribuiu Eu me aposentei em 2011 Devido a um acidente de carro E eu não tinha Nenhum traço de depressão Mas como eu tinha Só 39 anos Eu tinha Projetos Muita coisa Ainda para a minha profissão E claro que você fica triste Você fica muito abalada Emocionalmente Fisicamente também Eu tive muitos problemas Para voltar a andar E etc E tal E como eles me viam Muito triste Ele me deu um rádio Para eu ouvir A primeira coisa Que o Leonardo fez Quando viu o rádio Foi conectar Novo Tempo Na época Eu comentei assim Ai Gilmar Pronto Agora o menino Além de ir para a igreja Todos os dias Vai ouvir isso O dia inteiro Porque ele colocava No Novo Tempo Eu botava em outro lugar Durante o dia Aí é evangelista Esse Léo É Aí ele colocava À noite E eu dormia Ouvindo A Novo Tempo E eu acordava Ouvindo A Novo Tempo Porque eu deixava A porta do quarto Dele aberta E por mais Que eu fechasse O corredor Eu conseguia ouvir Eu acho que ele deixava Bem altinho Esse rádio E assim foi Até eu pegar gosto E eu nunca mais Conectei Sério Nunca mais Eu ouvi Nenhuma outra rádio O Léo Estávamos Para aproximar Eu não Eu não preciso Isso foi Isso foi um ponto E no dia Leonardo 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 Eu enchia o Leonardo De pergunta Ainda não era O Whatsapp Era o vencedor Ele enchia ele De pergunta E eu acho Que o coitado Sofreu E teve um momento Também O Leonardo Resolveu Que ele ia fazer Teologia Como a senhora Contou Mas não foi Muito simples Ele chegar Com essa Com esse desejo Do coração dele Pelo que eu entendi Não porque ele faria Teologia Porque até Nesse momento As coisas estavam Mais tranquilas Nesse sentido Mas porque Ele teria que ficar Longe da senhora Sim O Leonardo Até tentou fazer Algumas faculdades Aqui né Leonardo Acho que umas 3 Ou 4 Uau E aí É Começou a fazer Ele passou Em várias Aqui Tudo que ele fez Ele passou E aí O Leonardo Começou a fazer Uma Desistiu Começou a fazer Outra E desistiu Aí você imagina Meu Deus Filho de professora Desistindo de faculdade Gilmar Vamos levar no médico Tá com algum problema Esse menino Não tem problema De aprendizado E aí ele escreveu Uma carta pra mim Né Léo Escreveu uma carta Pra mim Do sonho dele Que ele tinha Sentido esse chamado Que ele queria estudar Quando ele falou Que ele queria estudar Vou ser sincera Eu não tinha nada Contra ele estudar Porque assim É o desejo do coração dele É o que ele queria fazer Aí eu pensei Ah Pastor É igual o professor Ele vai ensinar Tudo bom Aí eu só virei E falei assim Filho Professor Ter uma vida dura Não é fácil Você vai ser pastor Eu sinceramente Falei Como que você vai sustentar A sua família Meu filho Como que você vai ter Uma família Como que você vai sustentar Sendo um pastor Falei do meu coração Ele virou e falou assim Mãe Os justos não perecem E eu ouvi o chamado E eu quero E ele tinha escrito essa carta Porque ele não teve A coragem de falar E aonde tinha Só tinha em São Paulo E não me recordo O outro lugar Era longe Eu falei Não, não, não De jeito nenhum Você não vai fazer Mas Deus tomou todos os caminhos E daqui a pouco eu conto O que aconteceu Como é que foi Para você Aqui antes da gente Ir para o intervalo Léo Ter o apoio da sua mãe Para fazer teologia Quando eu fui batizado Pastor Pedro Goulart Ele já falecido Ele me levanta das águas Eu olhei para ele E eu senti o chamado de Deus Naquele momento Fazer a mesma coisa Que ele estava fazendo Conduzir outras pessoas A Cristo Mas tinha esse detalhe Que pesava muito Ficar longe da mãe Ela não ficaria satisfeita Com isso E eu comecei A tentar rejeitar O chamado de Deus Aí São Paulo Bahia Fora do Brasil Cada vez ficava pior Quando A minha mãe Se dispõe A apoiar A ideia De que eu fosse estudar E daqui a pouco Ela disse que vai contar Aí o coração Fica Apariciado Pela família E pelo Espírito Santo Porque a gente vê os planos De Deus sendo executados Na nossa vida Muito bom Olha, eu vou fazer uma parada Para o intervalo Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou voltar Com mãe e filho Porque enquanto O Léo Estava se aprofundando Nos estudos teológicos A mãe Também estava Estudando a Bíblia E fazendo muitas perguntas Para o filho Como foram os dois Estudando a Bíblia Mas inclusive Para propósitos diferentes A gente conta Toda essa história De transformação de vida No próximo bloco Até já De volta a identidade Hoje estou recebendo Aqui mãe e filho A dona Esmeir E o Léo Então Léo Estava estudando Teologia Lá no Paraná Dona Esmeir Estudando A Bíblia Junto com as pessoas Da igreja Finalmente aceitou Fazer um estudo bíblico Né dona Esmeir Eu estudava Através da Novo Tempo Ah ok Através da Novo Tempo Os estudos que eu fiz Foi através Da Novo Tempo Isso durou Toda a trajetória De estudo do Leonardo Eu tinha as dúvidas Que eu não conseguia Falar com vocês Eu incomodava o Leonardo Eu comecei a orar Eu e meu esposo Assim Sempre conversarmos Um com o outro Depois A gente foi conversar E a gente viu Que estávamos Com a mesma Com a mesma ideia Eu vi que tinha Uma vida muito parada Eu e minha esposa Era como se a gente Tivesse numa água mansa Morna Que nunca Nunca balançou Nunca aconteceu nada E era muito estranho Nós não tínhamos Mas aquela alegria De ir à igreja A gente ficava muito triste E começamos a orar Senhor Envia um anjo Mas eu pensava Em tudo Menos que fosse Quem Deus iria enviar Envia um anjo teu Aqui na minha casa Eu quero que ele venha enviado E que ele fale Que ele foi enviado Para tirar minhas dúvidas Eu não vou contar para ninguém Nem para o Gilmar Eu quero ver como é Que alguém vai saber Para sabotar e mandar alguém aqui Não vou contar para ninguém E eu comecei a orar E eu comecei a orar E falar com Deus Senhor eu preciso Eu tenho sede Eu quero aprender Mas eu não vou lá na igreja E pedir isso tudo Eu quero que o Senhor Envie um anjo teu aqui E tire as minhas dúvidas E o Gilmar começou também E um dia E ele não queria contar Para ninguém Nem eu Muito doido isso E um dia A gente conversando Ele falou assim Para mim Eu estou tão triste Porque eu tenho tantas dúvidas Eu não estou conseguindo Porque nós não tínhamos dúvidas Eu estou com tantas dúvidas Estou tão triste Eu não consigo sanar Eu estou lendo a Bíblia Mas eu não estou entendendo Eu falava Eu também estou lendo Mas eu não estou entendendo E ele falou assim Sabe o que eu estou fazendo Já há algum tempo? Eu estou orando Eu estou pedindo Que Deus envia alguém aqui Mas que venha Carregado de Espírito Santo Que me ajude Que tire as minhas dúvidas Mas eu não quero pedir ajuda Eu quero que Deus envie Porque se enviar Eu sei que está certo Eu estou fazendo a mesma coisa E aí Realmente Deus enviou mesmo um anjo Que foi de uma maneira Muito surreal Muito assim Um pastor novo Que chegou na cidade E o meu irmão Nem sonhava Que esse pastor Fosse na casa dele E nos convidou Para almoçar lá No final de semana Eu, minha mãe Minha esposa Minha irmã E nós fomos E quando a gente Estava saindo Para ir embora Chegou o pastor Alexandre Amorim Chegou o pastor Alexandre Amorim E ele me cumprimentou Primeiro E ele chegou E disse para mim A paz de Deus Irmã Daí eu respondi Amém E ele falou para o meu Ele não conhecia Todos os pessoal Da igreja Estavam conhecendo E veio para visitar O meu irmão Que era ancião da igreja E achou que eu Fazia parte da igreja E falou assim Eu posso conversar Com vocês Antes de vocês Irem embora Porque eu sou novo pastor Estou para conhecer Os membros Daí eu falei Pastor O senhor me perdoa Me desculpa Mas eu não sou Da sua igreja Eu estou de saída Você pode fazer A reunião Com o pessoal Da sua igreja Eu não sou Da sua igreja Aí ele olhou Para mim assim E falou Irmã Como não Eu olhei para a irmã E eu senti Que a irmã Já é da nossa igreja Há mais de 20 anos De fato Há mais de 20 anos O Leonardo Frequentava a igreja Eu levava Eu ia lá Levar o Leonardo Eu olhei e falei Não pastor O senhor se enganou Eu não sou Da sua igreja A minha igreja É a tal Ele falou Perdão irmã Mas a irmã Tem traços De uma adventista Que muito estudiosa Da Bíblia Ele me perdoa Ele me perdoa Mas todos Começou a conversar E eu não consegui Imbora E eu sentei E passaram-se Duas horas De conversa E ele conversava Com mim Ele conversava Com todos E na conversa Ele ia bem lá Onde eu precisava Aí naquele primeiro momento Eu não entendi O propósito de Deus Aí eu só sei Que o pastor Atrasou um compromisso Da visita que ele tinha A visita dele Sempre foi 40 minutos No máximo Ele ficou quase Três horas ali Naquela mesa A gente conversando E aquele pastor Quanto mais ele falava Mais eu queria saber Eu falei Ele me disse Eu me sabia muita coisa E ele conversava comigo E bem aquilo Que eu queria saber Eu falei Gente Fui embora Aí ele tinha culto à noite Saiu já direto Pro culto da noite No domingo E eu vim embora E o meu marido Falou assim Pra mim Nossa Me entretei com aquele pastor Gostei dele Aí eu falei Você sabe Que eu também gostei Falei Nossa Que homem Ouvido do Espírito Santo Que homem fervoroso Nunca tinha conhecido Um pastor assim Viemos pra casa Passou Uma semana O meu irmão Entrou em contato Comigo E disse assim Esmeir Eu tinha dito muito não Eu tô Não sei como te dizer Então eu até me assustei O pastor Alexandre Precisa Fazer uma visita Pra vocês Ele tá me incomodando Falando comigo desde a segunda-feira Já tem dez dias Já passou Do final de semana E ele disse Que se eu não trouxelo aqui Se eu não tiver o teu endereço Ele vai orar Deus vai Através do Espírito Santo Vai mostrar onde você mora E ele vai te fazer uma visita Porque o coração dele Tá inquieto Ele precisa te visitar E eu nem conversei com ele Não falei nada de vocês A última vez Que eu vi o pastor Que eu conversei com ele Foi em casa Ele só me ligou E precisa te ver Aí eu olhei pra cara E o meu irmão Olhando pro chão Todo sem graça Porque eu já tinha falado Números não Pra todo mundo Que quisesse Até pro Léo Que viesse com um papelzinho Pra me dar estudo bíblico Que eu achava Que eu não precisava E aí eu olhei Quando ele falou assim Mas meu coração Se alegrou tanto Daí eu olhei pro meu esposo Que ele era mais cisudo Mais quieto pra falar Ele olhou pra mim E eu esperei ele responder Aí ele olhou pra mim O que você acha? Quando ele falou O que você acha? Eu falei O pastor pode vir Aí o meu irmão falou Pode? Falei pode O pastor veio Pra conversar com a gente Ele era só uma visita Ele veio nos visitar Só que antes que o pastor chegar Ele marcou pra quinta-feira Isso era no domingo Já tinha passado No final de semana Eu já tava no outro domingo Na outra quinta ele veio Às três horas da tarde Meu coração palpitava Eu não tinha Eu tava inquieta Mas antes Naquela semana Eu orei e falei Senhor Não quero ser enganada Mas se ele for mesmo enviado Ele vai falar Isso, isso, isso Que eu preciso ouvir E o Gilmar fez a mesma coisa Mas nós não conversamos Um com o outro E quando o pastor Alexandre Chegou aqui Eu falei Senhor Se ele chegar aqui Com aquele papelzinho Com aquele folhetinho Abrir E mandar eu responder Eu vou mostrar a porta da rua Pra ele Eu falo porque O que tava no meu coração O pastor Alexandre chegou Sentou nessa mesa aqui Quando ele chegou Ele sentou E eu senti uma presença Tão grande de Deus Que eu cheguei a me arrepiar E tremer E o meu esposo Também olhou pra mim E a gente sentiu algo diferente E ele sentou aqui na mesa Apenas com uma bíblia na mão Ele não tinha nada Ele só tinha Ele não tinha uma caneta Ele tinha só a bíblia na mão Exatamente Tudo preparado Como você tinha pedido Pra Deus Exatamente Ele só tinha uma bíblia na mão E ele sentou aqui Do lado oposto Onde eu estou Meu esposo Onde eu estou E eu aqui do lado Eu falei Agora eu quero ver Quero só ver E ele começou a falar E quanto mais O pastor Alexandre falava Acho que eu vou me emocionar Mais o meu coração se alegrava Que benção E as coisas foram andando E O dia que o pastor Não podia vir Na quinta-feira A gente ficava inquieto Faltava alguma coisa E eu pedia pra ele vir Eu cheguei e falava assim Pastor Não dá pro senhor vir todo dia? Sabe quando você tem sede? Sede da palavra de Deus Você fala Eu quero todo dia Pra quem não queria Eu quero todo dia Você pode vir todo dia Aí ele riu e falou assim Irmã Eu tenho toda uma 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 igreja pra cuidar Eu tenho bastante gente Pra visitar Mas a gente pode estar se falando E ele nunca Colocou nada Trazendo dele Todas as vezes Que ele entrou nessa casa Ele só falou aquilo Que eu pedi pra Deus Eu achei muito bonito Muito lindo Foi um dia Que eu comentei com o Leonardo Ele tava Terminando a faculdade Ele tava fazendo Aquele estágio E ele tinha dia Pra voltar Era só final do ano Quando o pastor Alexandre Falou um determinado assunto Que eu abri a Bíblia Que eu olhei Tava fazendo um ano Porque Eu nunca Fiz um risquinho na Bíblia E se eu te mostrar Minha Bíblia hoje Toda arriscada Ela não tem mais meu espaço Toda mesma data E é tão bonito Toda essa história E como a palavra de Deus Inundou a vida de vocês Transformou a vida de vocês Essa conexão Entre você e seu filho Os dois estudando A palavra de Deus Profundamente Você porque tinha Essa necessidade De conhecer mais Ele porque tinha A necessidade De executar A tarefa que ele Executa hoje Falar dessa palavra De Deus Pra tantas pessoas Hoje é até interessante Porque o trabalho Do Léo O pastor Leonardo Inclusive É atender É atender as pessoas Que tem interesse Pela Novo Tempo Então as pessoas Da região Que ele trabalha Que tem dúvidas Sobre o Novo Tempo Que quer pedir Estudo Bíblico Da Novo Tempo Que querem pedir Estudo Bíblico Da Novo Tempo Entram em contato Com o Léo Porque eu acho Que deve ser muito forte Essa missão Até no coração Do Léo Porque viu Como isso fez Diferença Para a sua conversão Que ele orou Por tantos anos Eu queria Só dizer Que eu espero Que Deus abençoe Cada vez mais A família de vocês O Ministério Do Leonardo O seu Ministério Também Esmeir Porque Quando a gente Conhece da Palavra De Deus Não tem como Não falar Para as outras pessoas Agradecer muito Por vocês terem contado A história de vocês Aqui junto com a gente E bênçãos E mais bênçãos Aí na família de vocês Amém Muito obrigado Léo também Mas sempre com a gente Com o nosso apoio Aqui Do lado de cá Atendemos Alguns do Novo Tempo Que eles Estão sempre aí Sendo atendidos Por vocês também Muito bem Muito obrigado Obrigado a todos vocês Que ficaram com a gente Até agora também Nos encontramos amanhã Às 11h30 da noite Até lá Tchau, tchau